Oi, minha gente! Tudo certo com vocês? Eu sou a Leia Aragão e bem-vindo ao canal! E no vídeo de hoje eu vim trazer algumas diquinhas, na realidade 7 cuidados diários pra você ter com o seu cabelo se ele passou por um processo de descoloração ou tingimento. Eu sei que a gente gosta de fazer esse processo em casa e tal, mas a gente também tem que levar em conta que a gente tem que ter cuidados cotidianos com ele depois. Tanto pra gente preservar a cor dos fios, quanto a saúde do cabelo e do couro cabeludo, não é mesmo? Não é só pintar ou descolorir e deixar lá, a Deus dará ele que salve, ele que lute, tá? Não, a gente tem que ter que tomar todos os outros cuidados depois. E esses cuidados diários vão fazer com que o seu fio fique mais forte, mais bonito, vibrante e não tenha aquele efeito de quebra que depois acontece, principalmente quem descolora o cabelo porque eu já descolori o cabelo uma época e aí percebi que com o tempo ele ia quebrando os fios. Então é interessante que a gente tenha uns cuidados pós pra que isso não aconteça. Então deixamos muito de enrolar e vamos lá pros cuidados que hoje eu vim te passar aqui nesse vídeo. A primeira diquinha é use shampoo e condicionador específico após a química. Sim, tu tem que usar produto específico pra mudança que você fez no seu cabelo. A energia do cosmético tá cheia de produtos que você pode usar especificamente pro tipo de química que você fez no cabelo. Se você descoloriu, se você tingiu, se você fez alguma permanente, tem produto específico pra cada um desses procedimentos químicos e é interessante que você use de acordo com a química que você fez no cabelo. Primeiro porque eles são kits desenvolvidos pra aquilo dali, então eles vão repor alguma massa perdida, vão tratar muito melhor os seus fios do que se você usar um produto que não é específico pro tipo de cabelo que você tem no momento. Sem falar que produtos específicos pro seu tipo de cabelo, principalmente esses que envolvem química, eles têm menos sulfatos na composição. E aí você pergunta, o que é sulfato? O sulfato geralmente é uma substância que é usada pra limpar. Faz tipo a mesma base do detergente que a gente tem na cozinha, vai pegar mais ou menos naquele parâmetro. Então ele vai ter aquele mesmo efeito de limpeza profunda. Então produtos com menos sulfato vão limpar menos e vão agredir também menos o seu cabelo. Principalmente se o seu cabelo foi mais sensível e tal. E principalmente que depois de uma química ele já tá mais sensível. Então ele precisa de um produto que também não vão agredir muito, que nem shampoo com menos sulfato. Sem falar no prolongamento da cor. Então tem tudo isso e é por isso que é interessante você usar produtos específicos pro seu tipo de cabelo neste momento. Se ele foi descolorido, é um tipo de shampoo, é um tipo de tratamento. Se ele foi tingido também, é um outro tipo de tratamento. E se ele tem algum tipo de química mais pesada, que nem o alisamento permanente, também ele vai ter todo um cuidado com os seus fios pós essa fase que você fez, né? Que foi pintar ou descolorir seus fios. Acho que deu pra entender. A segunda diquinha é evitar o uso de chapinha, babyliss, secador, essas paradas aí que esquentam o cabelo. E aí por que que você deve evitar esse calor intenso? Porque esse calor excessivo, ele vai fazer com que você perca a umidade natural dos seus fios. E isso não é muito bom porque vai causar o ressecamento do cabelo. E aí uma vez um cabelo muito ressecado, ele se torna bastante quebradiço. Então evite que após você ter feito uma química, usar coisas que esquentem o seu cabelo. Estou falando pra evitar o uso, não é assim tirar, abandonar. Depois de uns dias você pode fazer novamente. Eu sei que até que tem um de salão que às vezes faz um procedimento químico, tipo tingimento, descoloração, e passa um secador no cabelo e tal. Mas aí quando a gente vai no salão, ele tem toda aquela coisa de fazer uma reposição de massa e tal. Tem todos os paranauê antes. E a gente quando faz isso em casa, não tem essa coisa de repomassa, essas paradinhas, tá? Então é interessante que se você fez esse procedimento em casa, evite o uso do secador. Ou do secador, chapinha, essas paradas aí que vão esquentar o seu fio. E aí se você for usar, se você tem que usar, ou é inevitável que você não use o negócio lá que esquenta a cabeça, tipo chapinha, é interessante que você passe termo protetor, que é pra proteger o seu fio, dele ser danificado, dele ser queimado, dele ser agredido ainda mais. Já que tingimento, descoloração, ou qualquer outro procedimento químico que você faz, já é uma agressão ao seu fio. E se você faz todo esse processo e ainda joga calor em cima, o risco dele quebrar é grande. Vai fazer? Passa menos tempo em cada mecha, mesmo que não fique assim perfeito e maravilhoso, mas evita não ficar muito tempo na mesma mecha, passando assim ó, horas e horas na mesma mecha. Porque senão isso vai danificar muito mais os seus fios. A terceira dica é, faça hidratações frequentes. Ou se possível, faça até o cronograma capilar, que é pra tratar o seu fio, fio, filho, fio, fazer reposição de massa, nutrir os cabelos, hidratar, ou seja, repor a água perdida nos fios pelo processo químico. E é interessante que você faça isso toda semana. Não posso fazer o cronograma capilar, porque geralmente o cronograma capilar parece que são 3 vezes na semana, ou são mais dias, ou são todos os dias, não lembro muito bem como é que funciona o cronograma capilar, porque é muito tempo que eu não faço, mas você pode tirar um dia ou dois na semana pra hidratar, ou nutrir, ou reconstruir o seu cabelo. Reconstrução só é uma vez por semana, tá gente? Não vai fazer reconstrução, reconstrução, não, cabe o seu cabelo, né? Você tira aí um dia na semana pra fazer essa hidratação nos fios. E aí uma dica que eu posso te dar pra você ficar mais fácil isso, é tu já deixar a tua máscara de tratamento que tu usa, que tu gosta, que tu acha assim, essa máscara aqui é super potente, é super boa, e super dá um bom resultado no meu cabelo quando eu uso. Então, deixa ela lá no box pra ficar mais fácil, porque assim, quando tu lavar o cabelo, já passa ela, e depois passa o condicionador e final de papo, né? Deixa aí o tempo de ação da máscara, que geralmente 5 minutinhos, 10 no máximo. Então, é muito prático pra você cuidar do seu cabelo no dia a dia, e aí 10 minutinhos uma vez na semana, creio que você tem tempo pra cuidar do cabelo, né? A quarta diquinha pra gente ter assim um cabelo saudável, depois que fizer algum tipo de química, é cuidado com o sol. Evitar o sol excessivamente na cabeça. Não é só a nossa pele que sofre com excesso de sol, o nosso cabelo também, e é por isso que a gente tem que cuidar dele, igual a gente cuida da nossa pele, né? Essa falta de cuidado que a gente tem com o cabelo expondo ele ao sol excessivamente e tal, ela não causa só dano aos fios, mas também ao nosso couro cabeludo. Então, é interessante que a gente proteja os fios e o couro cabeludo desse excesso de sol. E aí, pra gente proteger o nosso cabelo, a gente pode usar protetor pros fios, sim. Tem alguns produtos que já tem essa proteção pra exposição solar, talvez não funcione como se fosse um protetor solar que a gente usa no rosto, mas tem alguns que tem essa proteção térmica, que vai funcionar aquela mesma coisa do calor, né? Excessivo. Então, protetores térmicos também vão ajudar. Os cabelos lisos geralmente usam isso, alguns cabelos que já são alisados e tal, usam o termo protetor. Mas os cabelos cacheados em si, precisam de produtos que tenham em sua composição termo protetores. E a gente tem uma linha aí no mercado, na indústria dos cosméticos, que tem já cremes de pentear que tenham essa proteção pra proteger o seu fio do calor, do excesso de sol e tal. E se você tá gostando dessas diquinhas aqui que eu trouxe pra vocês, de cuidados pros fios com química, te inscreve aí nesse canal pra não perder os próximos e os novos vídeos que estarão aqui. A nossa quinta dica pra cuidados com os fios com química é evitar a piscina. Sim, tem muita gente que tinge o cabelo ou que descolora o cabelo e pinta com aquela cor fantasia e diz, estou abalando, vou pra piscina. Só que, se você não sabe, o cloro é super prejudicial pro cabelo. É tanto que quando você vai na piscina e você percebe que ele deixa os fios mega ressecados. Muito danificado, muito áspero. E isso acontece porque o cloro realmente resseca os fios, já que é um produto químico que tá ali dentro da piscina, né? Então aquilo ali vai ressecar os seus fios e vai inevitavelmente alterar a cor dos seus fios. E se você tem um cabelo descolorido, essa alteração de cor vai ser gigantesca. Porque assim, vai mudar os seus fios. Porque é um processo químico que você fez no cabelo e há uma certa química dentro da piscina. Então quando elas duas se juntam, a festa do ressecamento tá solta. E aí a dica que eu tenho pra dar pra vocês que vai pra piscina é depois que você sai da piscina, tratar bem este cabelo. Lavar, hidratar, ou nutrir, ou reconstruir o que você quiser fazer. E se tu tá com o cabelo pintado, é interessante tu fazer essa reaplicação da tintura pra renovar a cor, já que ela saiu devido ao cloro da piscina. Uma outra dica é tu usar uma touca impermeável. Mas eu acho muito difícil, assim, as pessoas pegarem essa dica de usar uma touca impermeável, né? Porque geralmente as nadadoras usam. A sexta dica é dê um tempo pra fazer outra química. Então é interessante eu dar esse tempo de pausa pra poder fazer uma outra química. A gente sabe que os benefícios com o processo químico, eles acabam. E aí quando eles acabam, a nossa ideia é repetir o processo. Só que às vezes a gente faz isso em menos de um mês ou com um mês. Então é pouco tempo pro seu cabelo se recuperar, mesmo você cuidando, tratando, ter direitinho. Mas é um tempo muito pouco pra ele receber uma nova química. Um tempo de pausa adequado e mais satisfatório é pelo menos três meses de um processo químico pra um outro processo. Lembrando que se você faz uma química e depois de um mês, mais ou menos, um tempo muito pouco, como eu já falei, de uma química pra outra, ou às vezes em uma semana você faz um processo químico de pintura, mas aí você vai descolorindo a outra semana, ou então você faz uma descoloração, uma outra descoloração, uma outra descoloração. Isso são processos químicos um em cima do outro. Você tem que dar uma pausa pro seu cabelo, senão ele não aguenta. E aí quando ele não aguenta, acontece o quê? O famoso corte químico. Isso mesmo. É por isso que vocês devem evitar fazer química em cima de química. Porque depois que o corte químico aparece, não há muito o que fazer com o seu cabelo, a não ser cortar ele o mais baixo possível, dependendo da onde teve a quebra ou o estrago do seu cabelo, ele pode ficar mais curto, ele pode ficar maior, não sei. É uma coisa que não tem como reverter, sabe? Tratar dele antes, cuidar dele antes, são processos que a gente faz e tal. Mas se você não cuida do seu cabelo e tem um corte químico, não tem muito o que fazer. Porque você agrediu o seu cabelo a um nível que ele não aguentou mais e ele acabou quebrando ou tendo o famoso corte químico. Então é por isso que a gente tem que cuidar dos fios e evitar essa química em tempos muito curtos, tá? A sétima dica é potencializar os seus cremes. Sim! É uma coisa bem legal de você fazer, se você fez química e você tem uma máscara que é boa, você pode potencializar o resultado dessa máscara usando o quê? Ampolas de vitamina. E uma bem legal de você usar é a vitamina E, porque ela contém antioxidantes que vão ajudar a reforçar a fibra capilar. Então é interessante que você use a vitamina E. Não só a vitamina E, outras vitaminas, se você quiser, se você puder adicionar e fazer com que haja uma potencialização na sua máscara, vai ser bem legal, que aí você vai cuidar melhor e mais dos seus fios, né? E esse processo de potencializar a sua máscara, ele vai deixar o seu cabelo mais macio, mais forte e mais saudável. Que é isso que a gente quer. A gente quer um cabelo com química, ou na mudança da cor, ou sendo por descoloração, ou por tingimento, mas que ele seja um cabelo forte, bonito e saudável. E uma forma legal de fazer isso, colocar algumas coisinhas dentro da sua máscara. Seu cabelo tá com química, você quer uma forma melhor de potencializar o resultado da sua máscara, coloca uma pola, coloca um molho, que eles vão sim ajudar a melhorar a textura do seu fio e dar mais vida e saúde a ele no decorrer do tempo, né? E pra que todas elas funcionem, você tem que ter cuidados frequentes com seus fios. Não é fazer, por exemplo, hidratar o seu cabelo hoje e, sei lá, hidratar ele daqui a um mês. Não, tem que ser frequência. Então, com a frequência, você vai ver os resultados dos seus fios e isso vai melhorar a saúde do fio. E se você é aquela pessoa que faz químicas com frequências, você vai ver que o resultado, quando você for fazer a próxima química, vai ser bem melhor, seu cabelo vai estar mais forte e vai aguentar o processo com que você fizer. Então, tire um tempo pra cuidar dos seus fios, pra nutrir, pra reconstruir, pra restaurá-lo, porque é importante pro seu cabelo, pra saúde dos seus fios. E uma coisa legal também que você pode fazer é procurar uma orientação de um profissional pra saber qual a necessidade do seu cabelo, que produtos ele pode te indicar, caso seja o caso, tá? Cada pessoa tem o seu caso, não tô dizendo aqui que é uma obrigação você procurar um profissional pra saber como cuidar dos seus fios. Mas pra você, pelo menos, ter uma ideia de por onde começar a cuidar dos seus fios, principalmente se ele tem química. E o vídeo de hoje é esse. Então, deixa aí teu comentário e me diz se tu já sabia de todas essas dicas e cuidados que você tem que ter com o cabelo depois de fazer a química. Deixa lá teu comentário que eu vou estar respondendo vocês e a gente vai sempre conversando com o lado. Deixa teu like aqui que assim o YouTube vai entender que tu tá gostando dos meus vídeos e vai estar sempre te notificando. Um beijo e até a próxima. Tchau!